Música Olá amiguinhos e amiguinhas, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos aprender a fazer esse requeijão cremoso e muito gostoso, gente E hoje eu vim dar uma dica pra vocês Se o leite de vocês talhar e tiver bom ainda, só talhou Nós vamos fazer uma receitinha com este leite, não vamos jogar fora Vamos aprender? Nós vamos pegar este leite que talhou e vamos passar na peneira Pronto, passamos na peneira e agora o soro ficou aqui, ó Mas esse soro a gente pode jogar fora, tá bom? Nós vamos aproveitar só isso aqui Espreme bem, gente, pra sair todo o soro, tá? Ficou bem sequinho E agora nós vamos colocar a massa no modificador, tá bom? Agora eu despejei todo o conteúdo da peneira no modificador Vamos colocar duas colheres de margarina Uma pitada de sal E um pouquinho de leite, só pra poder bater um pouquinho Vamos colocar um leite, só pra poder bater um pouquinho E aí E aí Vamos colocando o leite aos poucos. 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 Vamos colocando o leite aos poucos.